Nessa época aí, essa época que o heavy metal era uma magia, uma coisa assim, fantástica. Hoje eu acho que o fã experimenta o heavy metal de outra maneira, né? As coisas são menos mágicas e menos românticas. E ele sabe que tinha uma distância maior com o artista de heavy metal, a gente não sabia nada. Total, total. Sobre eles, em uma revista assim, em algumas revistas em preto e branco e tal, fanzine e tal. E foram os mitos, né? De que o Kiz, os caras iam comer pintinho, arrancar a cabeça. Pô, na minha escola lá, naquela época, os professores falando, mano. Iam no show que esmagava os pintinhos com aquelas botas pontudas, não sei o quê. Eu nunca vi isso, mano. Eu gostaria de... Os caras não imaginavam, porque se fala isso, a gente ia gostar mais ainda do show, mano. Agora que eu quero ir mesmo. Exato. Mas eu também, cara. Eu falei, nossa, pode maltratar bicho? Eu achei que não podia. Nossa, os caras vão maltratar bicho. Mas isso nunca existiu, né, mano? Não, claro que não. Mas todas essas lendas e tal. E esses artistas todos eram muito distantes. Hoje o cara sabe o que eu comi no almoço. Fiz um miojo com ovo. E chorou na apresentação do Sepultura no Rock in Rio. Aparece tudo isso. Exato. Hoje em dia aparece tudo. Desconstrói, né? O mito desmistifica e tal. Nós como artistas. O que é bom, porque eu também não faço muito pra sustentar a imagem, o arquétipo. Sim. Não gosto. E hoje mudou muito, cara. Você vê essa coisa de sex, drugs and rock and roll tá cada vez menos, mano. A galera tá caindo na real, sabe? Você falou um negócio interessante que eu não tinha prestado atenção. A nossa geração, a primeira geração de fã de heavy metal, né? E por vários aspectos, porra, Ozzy, Led Zeppelin, foram as cobaias, né? Foram os primeiros caras de drugs, muito dinheiro, fama, né? Ninguém tinha passado por isso antes dessa forma, né? Dessa maneira. Muitos sobreviveram, mas muitos morreram também no caminho, né? E hoje você vê, pô, o Gary Holt parou de beber. Dave Ellison usa mais nada, muito tempo. Eu parei de beber. Você vê um outro backstage, cara. Sim. Você vê uma outra possibilidade. Zeck Ward não bebe mais. Phil Anselmo. Isso é novo, né? Os caras tão... Não, porque senão vão morrer, velho. Sim. Os caras bebem pra ficar muito louco. Eles não bebem pra tomar duas taças de vinho no jantar, entendeu? Não existe isso. Então, é uma coisa muito nociva, realmente, né? Uma coisa que tá matando, tava matando. Então a galera começa... Cara, eu quero tocar, quero fazer o negócio direito. Subir no palco, respeitar o público, né? Porque você chega bebaço no palco, mano. Galera te esperando, não sei quanto tempo. O próprio Zeck Ward, gente. Zeck Ward, então, no Rio, né? Lembra? Mijar, sei lá, o cagado. Tô com a calça toda suja. Sangrondo, né? Tipo, foi feio o negócio, mano. Então, acho que tá mudando um pouco a percepção, né? Das coisas da consequência do álcool, do abuso de droga, abuso disso, abuso daquilo, sexo, enfim, tudo, né? Você vê a galera mais centrada, mais profissional nesse aspecto, sabe? E é muito legal de ver isso, de ver... Você vê Megadeth, próprio Metallica, passando, né? Rehabs e passando coisas difíceis e tudo, mas vindo mais fortes disso, né? Com discos novos, a carreira revivendo, né? Tudo, enfim. Você vê que é uma coisa bem mais saudável mesmo, né? Curtir, lembrar do show, né? Por que não? É verdade. Lembrar onde eu tava, como foi o show ontem? Eu falei, ah, foi legal. É verdade. O Ozzy mesmo, fala que tem uma época, são 20 anos da vida dele... Ele não lembra, mano. ...memória alguma. É? Zero. É, Ozzy, é verdade que você fez isso aqui... Ele falou, cara, essa época da minha vida eu não lembro nada, nada. Deve ser muito louco isso, mano. É louco, né? Porque... De você ter uma... Todo mundo fala, nossa, o cara mais intenso era o Ozzy. Eles competiam pra fazer que ele era o mais louco. Mas beleza, ele não lembra. É, o baterista do The Who lá, como é que chama? Keith Moon. Keith Moon também. Esse era louco. Tinha, então, tinha essa coisa de super-homem, né? É, não, vocês vão ver quanto que vão beber. Tomam todas. O John Bond também tinha essa coisa do baterista meio, sabe? Meio indestrutível, né? Sim. E não é bem assim, né? Infelizmente. É, acho que amadureceu, né, o Ravemento. Graças a Deus. O problema hoje em dia, infelizmente, é a coisa da depressão, né? Mais do que da droga. Você vê Linkin Park, Soundgarden. Cara, das bandas de Seattle, só o Eddie Vederton que tá vivo, assim. Pô, e a gente conheceu muito bem o Lane, cara. O Lane era muito amigo nosso, velho. É mesmo? É, o Lane Wayne do Alice in Chains. Porque a gente fez a turnê do 92, né? Alice in Chains, Ozzy e Sepultura. Olha só. Pelos Estados Unidos. Cara, ele não saía do nosso ônibus, cara. Ele ficava lá direto. Uma química. Parecia que ele era brasileiro. Parecia que era agente, assim, sabe? Tipo, tinha muita coisa em comum, assim. E foi muito triste, cara. Muito triste de saber de tudo que aconteceu e essa coisa do... Ele foi antes ou depois do Kurt Cobain, o Laney? Eu acho que foi depois. Depois? Eu acho que foi depois. Não lembro direito. É doido isso, porque as bandas de teatro trouxeram uma revolução, assim, meio que comportamental. Não é só pro cenário da música, é pra... pras pessoas. Porque eu acho que o fã, nessa época, se viu no palco. Sim. Não é? É, tipo a roupa, né? A xadrez, isso aqui. A roupa, aquele negócio. É verdade. E se viu no palco, então... É... Aproximou. Tipo, isso é... Ah, então o mito... Porque tinha gente que não se identificava mais com aquela coisa daquele cabelo do Axl Rose e do Poison, que era um glamour exagerado. Total, total. Eu mesmo, quando o Guns N' Roses veio, eu disse, não, é rock'n'roll. Os caras muito maquiados, muito enfeitados. Já não tava... Enough is enough, né? Aquelas bandas cinderela, né? É.